Beleza, são 13 horas e 35 minutos, estamos terminando de subir aqui a Serra do Azeite, no Cajati, São Paulo, M116, Rodovia Rádio Espitei Curto, hoje dia 1º de maio de 2015, sexta-feira, feriado, 21 graus, acabei de terminar ali, já fiz outro vídeo aí, está consequente desse aí, subimos a Serra do Azeite, agora irão pegar ali as varas do Turvo, vamos seguir viagem, beijo, quero agradecer a todo o pessoal que está aí chegando novo na comunidade aí, curtindo os vídeos, conhecendo as paisagens, gente isso aqui, isso que vocês vão se dizer, é a vida da estrada, o que eu ponho aí, que vocês estão vendo, são todos que a gente passa aí, vai dormir amanhã, os perrengues que a gente passa aí na estrada então, isso aí é, essa comunidade, esse canal que vocês estão vendo aí, a comunidade do Facebook aí, que é a comunidade de Azeite e Porta do Caminhoneiro, agora tem minha fanpage também aí, de diário de bordo de um caminhoneiro, tem o meu amigo lá, o Leandro Vaz, está administrando pra mim aí, a página da fanpage, que eu não dou conta tudo, e o que eu passo aqui pra vocês é praticamente a minha vida, o nome já diz, é diário de bordo de um caminhoneiro, é o que eu passo, é o meu diário de bordo, é o meu diário de viagem, vou mochilinha pra mim encher os sacos, mas hoje eu vou dar um jeito nela, ficar batendo ali, fazendo barulho, acho bonito essa região aqui, essas paisagens aqui, então como eu estava falando galera, a comunidade no Facebook aí ó, é a galera que mantém a minha internet, o pessoal que está sempre ajudando, pagando as despesas na internet, porque eu utilizo o smartphone pra enviar os vídeos, eu gasto 40 gigas por mês, pra enviar os vídeos pra internet, pro YouTube, fazer pra vocês, pra passar um pouco a realidade de o que acontece na estrada, fazendo humor, divertindo, brincando, essas coisas aí, o intuito da comunidade não é perigir ninguém, não tem algum interesse político religioso, nem interesse de propaganda, nada, se a galera aí que vive tentando colocar propaganda na comunidade aí, no Face, se manifesta pra ajudar a apagar a internet, se não, eu não vou liberar lá, se não, eu não vou liberar lá, venda de caminhão, venda de peça, venda de rastreador, venda de tudo que é coisa, aparece direto, isso com o cara que quiser pôr propaganda aí na comunidade, conversa comigo em box aí, ó, dá uma ajudinha aí na internet, pra apagar a internet aí, dezão, vintão, quinzão, ó, dia dez tem que começar, dia seis, né, dia seis eu começo a arrecadar aí o pessoal ajudar a apagar a internet aí, esse mês subiu, foi pra cento e setenta e dois, galera, eu acho que vai ser a falência da comunidade, galera, não tem como, eu não consigo, se eu não, se o pessoal, a galera não ajudar, graças a Deus, todo mundo tá ajudando, mês passado ali, o Carlos Gomes lá, ajudou a pagar, ajudou não, aí pagou tudo ali, o Sérgio Candelário tá sempre dando, o José Gerandir, mais uma galera aí, o Davi, o Tadeu, que sempre tá ajudando, sempre tem um, um monte de gente aí que tá ajudando, tá, dezão, eu não vou falar o nome do mundo aqui, senão eu vou acabar esquecendo, eu vou cometer alguma injustiça aí, Patrícia, o, tem um monte aí, o Anderson Teixeira, o Anderson Ganato, quem mais, ah, tem bastante, depois eu vejo ali, então todo mundo, sempre tá ajudando aí a, a pagar, então, galera do YouTube, que vocês estão assistindo os vídeos, graças a comunidade do Facebook, que paga a minha internet, pra mim fazer os vídeos, então essa comunidade, ela é mantida pelos membros da comunidade, não é, não sou eu que, eu simplesmente só faço os vídeos, envio, mas são, o pessoal da comunidade aí no Facebook, comunidade de Ardenborn, todo mês eles ajudam e pagam a internet, esse mês acho que vai vir, quatrocentão de internet aí, então eu quero agradecer a todo mundo, quem, quem puder ajudar, ajuda, quem não puder, não tem problema, e, só que eu não quero que o pessoal fique ajudando por muito, 30, quase, dá um real, dois reais ali, ó, eu não sei se eu vou fazer um, é que o pessoal pega pra mim fazer, pra depositar na caixa econômica, mas eu não tenho dinheiro, é, 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 conta na caixa econômica, só o Valdeto, que é a minha, duas que tem, daí fica, não sei, o pessoal fala que fica mais fácil, porque ele pode depositar na lotérica e tal, aí o que vocês acham, você acha que é melhor depositar na caixa econômica, ou no Bradesco, que é minha conta mesmo, vocês sabem, se for pra, porque daí você vai lá na lotérica, vai pagar o ar, vai pagar o valor, eu falo, ó, deposita um real aqui nessa conta aqui pra mim, por favor, toma, pega uma moedinha lá, depois, ó, pega aí dois reais, deposita aqui pra mim nessa conta aqui, daí eu vou passar a conta, o número, vem, o pessoal ajuda, assim, o que é, quer, é, 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 é mais, é interatividade, não quer que um só, dois, três, quatro, é muito, eu quero, tipo assim, várias pessoas interagindo, tipo, um real, dois real, vai lá pagar um ar, fazer um joguinho, fazer uma fazinha, uma coisa, ó, deposita cinco centavos aqui nessa conta, por favor, eu acho que na caixa econômica é melhor, né, só que daí a conta é da minha esposa, da Valdente, então, mas se o pessoal quiser, eu posso passar a conta dela, que é, caixa econômica é melhor, né, e o Bradesco é melhor, o pessoal normalmente tá aqui no Bradesco, o pessoal tá fazendo transferência, né, transfere, daí eu posto lá, o extrato, o cara me manda um print do extrato, eu coloco lá no comentário, o cara, ó, fulano ajudou, dez reais, cinco reais, o pessoal não tem controle, até hoje não tivemos, não tive problema nenhum, graças a Deus, com certeza sempre vai ter alguém falando alguma coisa, isso é óbvio, mas é, o intuito da comunidade não é arrecadar dinheiro, não é nada, é simplesmente pra pagar a internet, na hora que dá o montante ali, pronto, acessou, acabou, esse mês eu tô, tô preocupado, tô bom, tá a cabeça aqui, porque, não sei se o pessoal vai ajudar aí, mas, como é, se não der, eu vou fazer o que, eu vou ter que pagar e, ficar de boa, né, porra, é assim, fica no caminho acalmado, lá não, eu vou ter que postar, mano, se não der, eu vou ter que pagar, eu ia arcar com as, com as despesas, mas eu acho que a galera vai ajudar sim, sempre tem ajudado, acredito que é, é, é melhor que assistir novela, tá bom, sempre fazendo vídeo, sempre tentando ajudar os outros aí, com vídeo instrucional, pessoal tirando dúvida do pessoal da estrada, pessoal que tem vontade de ir pra estrada, que gosta de caminhão, sempre tá perguntando, na medida do possível, a gente vai passando pra galera aí, o que sabe, o que não sabe, pergunta pra outros, vai tendo experiência, vai aprendendo, vai aprendendo muito com a comunidade, com os amigos da comunidade, sempre a gente, vai aprendendo, vai, fica mais calmo, procura ter mais, é, consciência no trânsito, tudo através de vocês, a gente, eu vou pegando, também, muita coisa de vocês, as mijada, prestando atenção, aprendendo a me comunicar melhor, então é tudo, tudo isso faz parte, a única coisa que eu digo, a comunidade de vocês, quem mantém é a galera, eu não, não tenho condições financeiras, de gastar 200 reais por mês com o facebook, pra nada, aí vai dizer, ah, já vai dinheiro pra tomar, comer picanha, você tem, é outra coisa, meu amigo, é outra coisa, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, isso aí eu vou em casa com o meu picanha uma vez, por cada 20 dias, por mês, então é bem diferente, quem não quiser, não quiser se manifestar, não precisa falar nada, não precisa falar besteira, e pode assistir o vídeo, de boa, o cara que puder ajudar, ajuda, beleza, mas a hora que estiver mais próximo ali, no dia do vencimento da conta, eu vou postar o print da conta, e o número da, da minha agência do banco, o pessoal quiser colaborar, colabora, se não quiser, não precisa, fica de boa, o vídeo de boa não é lucrar nada não, é só pagar a net mesmo, continuar os vídeos aí, e continuar a comunidade.